O primeiro torneio intermunicipal de basquete e andebol em cadeira de rodas aconteceu no último dia 27 de outubro, nas dependências do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Eu acho que o nosso dia hoje foi muito produtivo, digamos assim, né? As equipes que estão aqui são, na verdade, nossas amigas, né? E a avaliação foi além da competição, aliás, foi muito além da competição, né? Toda essa interação que nós tivemos o dia inteiro, desde as nove da manhã até agora, né? Então, foi uma avaliação muito positiva. Por mais que existe premiação, por mais que exista competição, eu acho que vale essa integração que a gente viveu hoje aqui, o dia todo. A competição foi organizada pelo Núcleo de Apoio e Estudos da Educação Física Adaptada, o NAEFA, e pela equipe Força Sobre Rodas. Além da equipe de Santa Maria, participaram atletas de São Gabriel, Manuel Viana e Santana do Livramento. A difusão do basquete cadeira de rodas, especificamente, que é o que nós viemos aqui para participar, para nós é muito importante. Santana do Livramento, assim como Santa Maria, tem uma tradição bastante grande nesse esporte. E agora, as duas cidades, junto com São Gabriel e mais algumas da região, estão começando um trabalho, né? Que é pioneiro aqui na nossa região, que é o basquete cadeira de rodas. Na região de Caxias, Porto Alegre, já estão em um nível um pouco acima. E a gente está aí trabalhando para ver se consegue chegar ou se nivelar. E o mais importante, para que eles se incluam na sociedade de uma forma geral, não só no dia a dia, na vida cotidiana, no trabalho, enfim, mas no esporte também. A competição consagrou a equipe Força Sobre Rodas como a grande campeã do torneio. Mas, com certeza, o mais importante aqui é a inclusão e a superação desses atletas através do esporte. Primeira coisa, né? A gente não faz nada sozinho. Então, o trabalho de equipe, isso já começou há muito tempo, então, fora da quadra e tudo. É um trabalho conjunto com toda a galera e tudo. E essa é a emoção também, né? Então, é gratificante o troféu, sem dúvida nenhuma. Mas mais gratificante mesmo é poder chegar e dizer assim que a gente é uma grande família e estamos unidos junto aí, dentro e fora da quadra. E temos aí, cara, felizes por participar do torneio aí, nós lá de Livramento, eu mesmo que hoje sou o líder da equipe, apesar de ser um tetraplégico, é impossível jogar, muitas vezes alguém diz, né? Mas estou feliz com o resultado, cara, porque foi jogado. A equipe Geza, de São Gabriel, ficou com o terceiro lugar no basquete e no handebol sobre rodas, enquanto a Assandef, de Santana do Livramento, foi a vice-campeã em ambas as modalidades. Guarda, só me voce! A CIDADE NO BRASIL